Desde 28 de janeiro do ano em curso, o país conta com uma nova plataforma para emissão de bilhetes de identidade, que contém métodos de segurança e conservação de informações num chip. Este documento já está a ser emitido em Maputo, Matola e todas as capitais provinciais. A emissão de novo documento será gradual e a troca de bilhetes será em função da caducidade e mantém-se os preços atuais. Legenda por Sônia Ruberti